Eu já falei várias vezes sobre transmissões com correia dentada, mas nunca tive a oportunidade de trazer aqui para vocês verem. E olha só quem está aqui. Lá na KSW eles me dão liberdade total para rodar por todos os departamentos. E fuçando lá na engenharia eu achei esses conjuntos aqui super legais e eles falaram, pode levar. A transmissão por correia dentada entrou no mundo das bikes definitivamente em 2010, mas as motos já usam há muito tempo e todo carro tem pelo menos uma dessas no motor. E é um sistema que não pula e não patina justamente porque é uma correia que tem dentes. O que tem de mais legal nas transmissões por correia dentada é a robustez. É um sistema muito durável, silencioso, moderno, não precisa lubrificar. Então é um negócio que encaixa uma correia que é borracha com fibra de carbono em uma peça de metal, que pode ser alumínio ou cromo ou libidênio. Então ela não produz nenhum tipo de som, não produz nenhum tipo de sujeira porque você não lubrifica isso nunca. E provavelmente vai durar para sempre em uma bike. Não dá para colocar a correia dentada em qualquer quadro. Como vocês sabem, a gente abre e fecha uma corrente na hora de montar ou fazer manutenção numa bike. E aqui não dá, né? A correia é fechada, você não pode cortar, emendar, fazer nenhum tipo de gambiarra. Então, preferencialmente, o quadro deve ter as gancheiras horizontais para você poder puxar a roda para trás para esticar a correia. Porque correia tem de diversos tamanhos. E mais uma coisa, o quadro tem que ter uma abertura, a parafusada lá na parte de trás, para você vestir a correia, né? Colocar ela para dentro do quadro, como a gente faz com a corrente convencional. Com correia dentada, dá para montar uma bike single, que é uma bike sem marcha. Dá para montar uma fixa, dá para montar diversos tipos de bikes elétricas, né? Com motor central, motor traseiro. E bicicletas com marcha, desde que você use um cubo com marchas internas. Então, dá para usar esse equipamento com diversas marcas de cubos com marchas internas. Pode ser o Nexus, o Alphine, pode ser o Roll-Off, o Enviolo, o Sturmay Archer. E cada um deles tem um formato de encaixe do pinhão. E a Gates tem 10 formatos diferentes, inclusive para a Free Hub da Shimano, da SRAM. E até, ó, esse aqui, que é um sistema bem convencional, que é uma catraca, mas com um encaixe para a correia dentada. Esse pinhão é para ser usado em Free Hubs da Shimano e da SRAM. Então, corri lá, né? Peguei uma roda e fui tentar montar. Não encaixa. Defeito? Não. Projeto. Tá vendo essas pontas aqui, essas pernas? Elas funcionam como um anel elástico. A Gates tem uma ferramenta que você encaixa aqui e expande essas pernas. E ele entra perfeitamente no Free Hub e fica travado quando você tira a ferramenta. Então, é um sistema que não solta, ele minimiza qualquer tipo de desgaste e não faz barulho nenhum. A Gates é uma das marcas mais conhecidas, né? Nesse ramo de correias dentadas e muitas montadoras de automóveis usam e tem também outras aplicações. Aqui no mundo da bike, o conjunto deles chama Gates Carbon Drive, porque tem fibra de carbono na composição dessas correias. E eles têm quatro grupos diferentes nessa linha, né? Tem muitas peças, muitos componentes e quatro linhas. A mais básica é a ST, que é esse aqui. E apesar dela ser bem simples, né? É uma pé de vela ainda com eixo square, que é esse eixo de ponta quadrada. Tem o Spyder ribitado no braço, mas todas as peças aqui são em alumínio, até a parte onde encaixa a correia. Mas tem também as mais sofisticadas, como a CDX, que é para bikes de alta performance, esses bikes caras que usam peças bem sofisticadas. Bike chique! A linha CDX tem esse traço interno aqui na coroa e no pinhão e também tem um corte na correia para ela se guiar, se encaixar perfeitamente. Por isso, é um grupo que não usa essas guias laterais, como a gente vê nessas outras pé de velas, que tem guia interna e externa para a correia não escapar para lado nenhum. Então, na CDX não tem isso e é muito mais leve e mais bonito, mais clean. Então, é uma peça mais elaborada. A gente experimentou, toda vez que a gente foi para a Interbike, a feira lá nos Estados Unidos, a gente experimentou vários modelos, né? Mountain bike, cargueira, fat bike, usando esse sistema. E é bem legal, bem silencioso. Em vários países tem bicicletas compartilhadas que usam isso, justamente porque é robusto, silencioso, não tem sujeira e a durabilidade é imensa. Mas aqui no Brasil, claro, você não acha, né? É difícil achar esse material à venda para você montar ou escolher uma bike. E também não temos quadros nacionais que foram criados para receber correia dentada, justamente por causa daquela abertura e da gancheira horizontal. O modelo ST já tem a sua própria pé-de-vela, né? Então, para poder montar com esse conjunto, você tem que comprar a pé-de-vela deles. Mas no CDX você pode usar a sua, desde que seja um BCD-130, né? Que é uma medida bem tradicional para fixa, para bicicleta de estrada, que é a medição, né? Entre esses cinco furos. Então você pode usar a sua própria pé-de-vela, mas se quiser uma pé-de-vela profissional da Gates, eles têm com eixo integrado, né? Então as peças são bem sofisticadas. Numa bike convencional, com corrente de aço, o próprio câmbio mantém a corrente esticada na tensão exata. E na transmissão para correia dentada, esse esticamento é muito preciso e ele tem que ser exatamente da forma que os engenheiros criaram. Então, para você não deixar a correia dentada frouxa ou esticada demais, a Gates tem um aplicativo que verifica esse esticamento sonoramente. Então você toca na correia dentada, como se fosse uma corda de violão, ela vai emitir uma vibração, um som, e o celular capta aquilo e você consegue saber se está certo, se está errado e também como ajustar. E no site também tem todos os parâmetros, né? Todas as informações, tabelas que indicam a medida exata que tem que ter a traseira da bike, do eixo de roda até o centro da pé-de-vela, para você construir ou achar uma correia dentada no tamanho certo para a transmissão que você vai usar. Isso tem a ver também, claro, com o tamanho do pinhão, tamanho da coroa e lá você encontra todas as informações. Gostou de conhecer um pouquinho mais sobre essas transmissões? Eu também estou super empolgado para construir uma bike para usar um desses conjuntos que a KSW já liberou para a pedaleria. Então comenta aí qual seria a modalidade, qual seria uma bike legal para a gente construir usando isso daqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! O que tem de mais legal nas... mais de legal? Numa bike com marcha, quem estica a corrente, a corrente convencional, é o câmbio. A mola do câmbio puxa, né? Olha só que ela... Não dá para colocar a correia dentada em qual... KSW. 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 Sugere aí qual seria uma bike legal para usar a correia dentada. Uma bike que eu vou construir lá na KSW. Eu já falei algumas vezes sobre transmissões com correia dentada, mas nunca pude mostrar de perto. Mostrar ou pegar? Eu já falei várias vezes sobre transmissões com correias dentadas, mas nunca tive a oportunidade de mostrar. Então, olha só o que tem aqui. Eu estava... A Gates é pioneira na fabricação de correias dentadas e... Né? Há muito tempo. Né? 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 Legenda Adriana Zanotto